Em Atos, capítulo 4, a partir do capítulo 33, a nossa continuação, que na medida que você conhece todos os vídeos falando do assunto, você vai entendendo e vai encontrando esse tesouro, essa verdade genuína, que é lá onde está a vida, é lá onde está a tua eternidade, a tua riqueza, a tua promoção, tudo está lá, nessa clareza, nesse conhecimento que está por trás de tudo isso que nós estamos revelando. Então, muito bem, capítulo 4, verso 33, diz assim, E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendiam e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então distribuíam a qualquer um, conforme a necessidade de qualquer um, e não havia entre eles um necessitado sequer. Então, lá em Atos capítulo 2, verso 42, você encontra algo semelhante, e aqui em Atos 4, capítulo 33, onde tudo isso começou. Então, lá em Deuteronômio 6, foi onde Deus estava entregando para eles a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, que no caso eram seus pais, Deus tinha prometido dar uma terra boa e fazer eles as nações, a nação mais poderosa da terra, mais honrada da terra, mais próspera da terra. Deus prometeu que não havia necessidade de eles nenhum precisar tomar emprestado, e você viu o Senhor Deus colocando isso em prática, ainda no Egito, quando eles ouviram o chamado de Deus e aceitaram, dentre os que aceitaram, eram quase 2 milhões de pessoas, e você vê Deus, você vê a palavra dizendo assim, e Deus fez com que os egípcios dessem ouro e prata, e dentre eles, dentre os israelitas, os que entraram em aliança, senão havia um fraco sequer, um doente sequer, um pobre sequer, isso quase 3 bilhões de pessoas lá em terras estranhas. Então, para mostrar o tamanho do poder de Deus. E agora, Deus estava introduzindo aquele povo dentro da terra que Deus tinha prometido, e Deus estava falando para eles, olha, aí dentro dessa terra que são de vocês, vocês encontrarão vinhas plantadas, vocês não trabalharam nada, mas são de vocês, vocês vão usufruir, vocês vão encontrar casas cheias de riquezas, não foi vocês que colocaram, mas podem desfrutar, são de vocês, apenas é necessário que vocês obedeçam meus mandamentos, e prezele um pelo outro, para que não deixar nenhum de vocês se tornar pobre e necessitado, porque se tornar pobre e necessitado, uma das coisas que iria acontecer, era, obviamente, fazer com que aquela terra, o projeto de Deus para eles, de ser a nação mais rica, mais próspera, mais honrada, então, diante da vista do circo vizinho, ia ter mancha. Então, um dos propósitos era esse, Deus olhando, Deus olhando para Israel como testemunho, como Ele prometeu, Abraão e Ti serão bendita todas as famílias da terra, e o outro lado é exatamente a justiça de Deus e a bondade de Deus como Pai, para que os irmãos reconhecessem que tudo aquilo que Deus estava falando era por eles, pelas pessoas, então, que um irmão tivesse em seu coração, o mesmo amor de Deus na hora de ajudar o irmão, quando Deus disse para aqueles que iam se apropriar da terra, que eles passarem a ser ricos, mostrou qual era o plano de Deus, a cuidar do seu irmão, se o seu irmão agisse de má fé, Deus iria limpando para que esse comportamento não se instalasse em Israel, mas se porventura aconteceu alguma coisa, ou num erro de um irmão que errou e precisou pedir emprestado ao outro, precisou do outro, então nesse caso Deus disse, vocês precisam emprestar, vocês precisam cuidar da necessidade do irmão, então, o que que aconteceu? Eles prosperaram, cresceram, se tornaram grandes, mas esqueceram do Senhor, esqueceram do Senhor e ninguém estava obedecendo, e agora os ricos, eles estavam usando das suas influências para oprimir os pobres, e você vê isso exatamente no livro de Tiago, não sabeis que Deus escolheu os pobres desse mundo para tornar rico na fé, capítulo 2, verso 5, não sabeis que são os pobres que oprimem, ou seja, não sabeis que são os ricos que oprimem os pobres, então, eles se afastaram, e em vez de cooperar, ajudando um irmão um ao outro, estava usurpando um do outro, os poderosos, os mais, que tinham mais posses, estavam usando de uma forma opressora do outro, seus irmãos, e aí o que que aconteceu? Deus se afastou, então, dentre as promessas maravilhosas, Deus disse, olha, vocês serão a nação mais poderosa da terra, não era pobre, nem de vocês, os inimigos de vocês ficarão com medo, até ouvi falar de vocês, nem dos inimigos de vocês ficarão em pé, nem tanto, você viu, vieram outros reis e entraram em Israel, destruíram Israel, queimaram Israel, oprimiram e fizeram eles escravos, para que você possa entender que a promessa de Deus só tem, Deus só cumprirá, Deus só pode cumprir quando nós seres humanos mantenhamos a aliança, para você entender, que se você não estiver na palavra, a promessa de Deus para você também é vã, por isso que eu estou usando aqui como um tesouro, porque a coisa mais importante que o homem tem, Salmo 91 foi orado no meio desse povo, foi orado por Moisés, é no Salmo 91 que diz, praga nenhuma chegará em tua casa, mil cairá teu lado, dez mil a tua direita, tu não serás atingido, então veja, Israel foi atingido, dá até entender, que Deus falhou, não, a promessa de Deus só se cumpre quando alguém está, está, mantendo a aliança, não é Deus que quebra a aliança, o homem que quebra a aliança, se afasta de Deus e o mal acontece, e não é Deus se vingando, tudo isso está na Bíblia e eu estou aqui, para te convencer, que em nossos dias, esse é o mesmo padrão, se você se afastar da aliança, as palavras não se cumprirão em você, então muito bem, entender nessa primeira parte, eles se afastaram, de Deus, a aliança foi quebrada, então agora era cada um por si, obviamente aqueles que não tinham, usavam também de má fé, aí chegou o tempo de Jesus, no tempo de Jesus, cada pobre, era um testemunho, da aliança quebrada, que era uma mancha, diante da promessa de Deus, Israel oprimida, dominada, escrava, sendo que Deus disse que Israel seria a nação, poderosa, a mais poderosa da terra, ela servia de exemplo, para o mundo inteiro, em ti, Abraão serão bendito, todas as famílias da terra, então para todo lado que se olhava, se via testemunho oposto, e tudo isso era vergonha para Deus, então o que aconteceu, vem Jesus começando a contar as parábolas, tudo isso para fazer as pessoas entenderem, e voltar para a aliança, e agora, dentre as parábolas, tem a parábola, do rico e do lado, onde o mendigo estava, na porta do rico, veja na porta do rico, aí, as coisas começam a encaixar, o porquê que um estava na porta do outro, porquê, o mendigo que não fez nada, nada mais era, o testemunho que comprovava, a razão de haver muitos pobres, e agora estavam os dois do outro lado da vida, e, o mendigo, o Lázaro, estava do lado do seio de Abraão, e o rico no Hades, veja, para nós entendermos, se a aliança não for consertada, é isso, que vai acontecer, então, sempre que eu passo por esse ponto, eu enfatizo o seguinte, é, algumas pessoas, a, de vidas, eu vou usar o termo, foram induzidos, pelo texto, e achar que o rico, perdeu a salvação, tão somente, pelo fato dele ser rico, não, veja, Abraão, estava do lado do mendigo, e Abraão era rico, Abraão, era rico, e estava do lado, da vida, então, o caso do rico, é, ele perdeu a salvação, pela omissão dele, a omissão por causa, por causa da aliança, que ele fazia parte, que ele quebrou, que Deus disse, abençoa o teu irmão, ele não abençoou o pobre, passou a sua vida, na porta do rico, para nós entendermos, e nos policiarmos, e aí, vem a história, do jovem rico, mestre, o que eu faço, para herdar, a vida eterna, conhece os mandamentos, os mandamentos, dos quais o seu Jesus, está se referindo, é exatamente, Deuteronômio, nós estamos falando, que é lá que diz, que o, o que tiver condição, não fecha a mão, para o seu irmão, não fecha o seu coração, para o seu irmão, conhece os mandamentos, conhece, conhece, obedece, Jesus o amou, então, vai lá, vende tudo o que tu tem, veja, vende tudo o que tu tem, e dá aos pobres, porque, para que ele tivesse a salvação, que foi o que ele veio buscar, ele tinha, que sanar a dívida, ele tinha, que, entrar em acordo com a aliança, que era a aliança dele, que os pobres, era o testemunho, da sua missão, para nós entendermos, o que é que o jovem fez, o jovem baixou a cabeça, e foi embora, não obedeceu o mandamento, por que que o jovem, obedeceu o mandamento, porque ele não valorizava, o tesouro, que era o reino de Deus, ele amava o dinheiro, dinheiro que a Bíblia diz, que todos que seguem esse caminho, a Bíblia não falha, é, Timóteo, 6 e 10, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os malos da terra, e todos que inclinaram por esse caminho, se ultrapassaram, em grandes dores, hoje é da mesma maneira, nada muda, inclusive, a gente vê em nossos dias, já vi de pessoas longe, de pessoas próximas, entra por esse caminho, esquece o Senhor, e muitas vezes, não é esquecer literalmente, de se afastar da igreja, às vezes anda na igreja, mas as suas ações, nem de longe, é subordinada, ao Senhor, não reconhece o Senhor, como o Senhor, e aí eles perdem tudo, e aí muitos, entram em depressão, precisam literalmente, de médico, para, sabe, e entram em crise, muitos fazem besteira com a própria vida, então o jovem rico, baixou a cabeça, não obedeceu, porque ele amava o dinheiro, porque ele amava as coisas, e aí, é, pelo fato, era aquele comportamento, que era o responsável, por todos os desastres de Israel, e dentro da quantidade de pobres, você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, agora, nós lemos aqui em Atos, que de repente, depois do derramamento, do Espírito Santo, você encontra em Atos 2, aquela multidão, vendiam tudo, que eles tinham, e traziam, e depositavam, aos pés, dos apóstolos, o que que se vê aqui, o que se vê aqui, é a ação prática, de alguém que conhece o reino, porque, uma vez que essa pessoa conheceu o reino, preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso aqui, e ela reativou a aliança, então, tudo dos demais, que não estão no reino, passará a ser dele, e isso não mudou, isso estará ativo agora, vou repetir, todos esses anos, Israel pegou de tudo que pertencia ao Senhor, porque é assim que diz a Bíblia, Salmo 24 diz que, do Senhor os céus e a terra, e todas as coisas que, no universo há, pertencem ao Senhor, pessoa como aquele jovem, que Jesus contou a parábola, estava retendo que era do Senhor, não era do jovem, era do Senhor, e ele, ignorou um dos mandamentos, porque Deus, o próprio Jesus disse que, não acumulei esse tesouro na terra, ele ignorou, era do Senhor, era o Senhor que tinha andado para ele, assim como aquela terra, que Deus lá no começo, olha, aí a terra está, toda de vocês, foi eu que dei para vocês, pertenço, é do Senhor, na parábola da vinha, nas parábolas de Jesus, Jesus sempre mostrou que é do Senhor, que é do Senhor, mas as pessoas se apropriaram, o jovem, a atitude do jovem, era o testemunho, a razão, que havia muito pobre, da quebra de aliança, a razão, porque Israel foi destruída, para você entender, que é a mesma coisa, hoje, agora, nesse exato momento, com você, e com todos, moradores da terra, creio em Deus ou não, mas agora, aquele jovem, simplesmente, não deu o que era do Senhor, e aquele jovem, ao fazer aquilo, não dando, o que por direito, era do Senhor, ele não estava hábito, e aí, que se conta, a questão da parábola, que foi enviado o convite aos nobres, e os nobres não vieram, por quê? porque ia cuidar dos seus bens, ia cuidar dos seus comércios, você está entendendo? e agora, aqueles que não eram, aqui já vamos entrar, para nós entendermos, o que Paulo estava dizendo, por Deus, pega, os que não são, e faz, e faz os que não eram, ser, por quê? porque Jesus diz, depois, da atitude daquele jovem, é mais fácil, um camelo passar no fundo de um agulho, do que um rico se salvar, como é difícil, um rico se salvar, disse Jesus, então, aí, os discípulos responderam, Senhor, então, nesse caso, quem irá ser salvo? Jesus disse, olha, para o homem, verdadeiramente, é difícil, e está se provando ali no jovem, mas para Deus, é possível, aqui, Jesus não estava dizendo, que Deus é tão amoroso, que mesmo o jovem desobedecendo, mas assim, mesmo assim, Deus ia dar a salvação para ele, não, 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 com o derramamento do Espírito Santo, a força que faltava, a cegueira, porque o Espírito Santo é luz, a cegueira que veio se tomar de Israel, Deus chegou e iluminou, e eles vendiam tudo, então, o que foi impossível para o jovem, sem o Espírito Santo, sem Deus, com o Espírito Santo, aquela multidão, que deu aqui em atos apóstolos, vendiam tudo o que tinham, tornou possível, agora, presta atenção, agora, aqueles, a princípio, três mil, e, oito mil, vamos supor, oito mil, passaram a ser herdeiros, de todas as coisas, que pertencem a Deus, Jesus disse, na oração de João 17, pai, eu sei que todas as coisas, que são tuas, são minhas, Romanos 8, 17, quem tem o Espírito, também é co-herdeiro, com Cristo, se todas as coisas, de Cristo, agora, todas as coisas, é, daqueles que estão, Elias, e aquela multidão, que venderam, passaram a ser herdeiros, de todas as coisas, agora, aqui, o que precisava, Deus fazer com eles, só no relacionamento, Deus habilitar eles, capacitar eles, para que eles, também, uma vez que se apropriou, da grande riqueza, não se afastasse, é por isso, que Deus sempre está controlando, é por isso, que os apóstolos falam, olha, cuidado, para a tua ambição, não querer ser desenfreado, e querer muito mais, do que a tua capacidade permite, você quer mais, então, o Tiago disse, olha, você vai ser testado, preparado, provado, e vai receber, na medida, que, da tua capacidade, porque Deus, ele não dá, além do que a nossa capacidade, permita, então, precisa entender aqui, uma pessoa, que entra em aliança hoje, passa a ser herdeiro, de todas as coisas, por isso, é o caminho mais fácil, mais coerente, para um oprimido, um pobre, se tornar rico, então, uma das coisas, você precisa entender, e aí verá, o de fato, que aqui está o tesouro, é isso, eles, ao venderem, e depositar, nos pés dos apóstolos, tudo era deles, Deus, Deus agora ia trabalhar, para tudo vir para a mão deles, porque ali estava a igreja, a igreja, que é a parte, de Cristo, no mundo, o próprio Deus, é a igreja, a igreja, é Deus e Cristo, ali é onde estava a unificação, do homem Deus, é onde Deus se encontra, é o herdeiro de todas as coisas, em nome do Senhor, Jesus tem a revelação, então, como tudo é de Deus, tudo é da igreja, e os que estavam na igreja, aqueles que, amam mais o reino de Deus, do que as coisas, desse mundo, esse tesouro, que o jovem, não reconheceu, quando Jesus disse, para o jovem dar, e receber um tesouro no céu, não é que ele ia fazer, um voto de pobreza, e dar tudo aqui, e só deixar, para receber do outro lado, não, o próprio Jesus disse, respondendo, a pergunta de Pedro, mestre, e nós que deixamos, tudo para te servir, o que, ganhamos em troca com isso, cem vezes mais aqui, e uma morada no reino, que está por vir, então, aquele jovem, não reconheceu o tesouro, estou falando, para você reconhecer, não é uma questão, de expertise, de A ou de B, Deus, Jesus, que foi o que mandou, vender em tudo, não é interesseiro, não é desonesto, não queria tirar vantagem, de ninguém, mas, quando o Espírito Santo, vieram, que encheram eles, eles abriram os olhos, com os olhos abertos, eles viram, e agora, o céu ia trabalhar, repito, para trazer tudo para eles, porque ali estava o verdadeiro dono, que era a igreja, e a igreja, e Deus e Jesus, não é físico, não é humano, não vai utilizar, os recursos naturais, ele opera nos poderes espirituais, porque ele governa tudo, fazendo com que, aquela igreja, fosse mais e mais rica, por que você acha, que a igreja sustentou até hoje, com tantos inimigos, porque é Deus, que é o dono da igreja, as portas do inferno, não prevalecem, agora vamos lá para, duas coisas, para nós concluirmos, então, assim como o jovem, o mendigo pobre, foi a testemunha, da omissão do rico, foi a causa, do rico perder a salvação, ato dos apóstolos, que nós acabamos de ler, pode se tornar, não, vai se tornar, o testemunho, que vai, denunciar, na nossa geração, aqueles que se dizem de Deus, mas não faz, não ama, com essa intensidade, então, essa intensidade, se torna, tipo assim, um filtro, para os que, herdarão a eternidade, só herdarão, se se assemelhar, no comportamento, e na atitude, e para chegar a esse ponto, só chegará, se encontrar o tesouro, do reino dos céus, esse tesouro, que é escondido, Jesus diz, vende tudo que tem, para comprar o tesouro, entendeu, agora, estamos nós, pobre, sem força, sem habilidade, gigante, para todo lado, homens, preparados intelectualmente, homens, que sabem manusear, o mundo financeiro, homens, que cada passo que dá, sabe, é, está sempre, tomando todos os caminhos, e, 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 é, e, meio pelos quais as riquezas chegariam até nós, que jamais nós conseguiríamos, pela nossa força natural, então estávamos condenados ao fracasso da pobreza eterna, em comparação com os intelectuais, com os homens preparados, com aqueles que se auto se desenvolveram, que sabem fazer mentalização, que tem, é, sabem atrair as leis naturais, que tem ocultismo, que tem macumbismo, que tem um monte, quando nós estávamos ferrado, escute, aí vem nós que não éramos, é disso que Paulo está falando, que não podia, que não tinha mais cremos, em Jesus, e quando cremos em Jesus, é pouquinho, mas é o pouquinho, que são os donos, que a princípio começou com oito mil, você está entendendo? e agora é mais fácil, é mais fácil para o reino, pegar os que não são, que somos nós, os que não tinha, que somos nós, mas cremos em Jesus, mas ouvimos o chamado, o que o jovem rico não fez, o que o rico do laço não fez, entende o que eu falo, então com toda a nossa pequeneza, com toda a nossa insignificância, cremos no reino, o reino é nosso, sabe o que vai trabalhar, meu irmãozinho? É o céu, e aonde o céu entra, eu duvido, ele confunde os sábios, ele torna-se louco, a loucura do mundo, ele pega o que não era, e faz ser, ele pega o pobre, e faz ser rico, não sabeis que Deus, pega o pobre necessitado, e faz esse pobre necessitado, você está com os prismos, não sabeis que Deus, pega a mulher viúva, que não tinha filho, faz ela ser mãe de filho, então, é ou não é um tesouro, quando se conhece o reino dos céus? Então, é para isso que nós estamos pregando essas mensagens, para mostrarmos, que é necessário que nós conhecermos esse tesouro, para a sacudida que o mundo já está dando, e vai aumentar a sacudida, vai cair todos que não estão em Cristo, e principalmente, aonde chega o governo de Cristo, o governo de Cristo chega, a partir através daqueles, que creem em Jesus, que se torna a luz do mundo, e que se torna a justiça desse mundo, como nós temos falado, o vídeo já está um pouco grande, para não ficar mais grande ainda, já vamos encerrar por aqui, e peço a você, que ainda não era inscrito, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos, para ser o primeiro a receber, todas as vezes, colocarmos um vídeo novo, e assista todos os vídeos, com o espírito de reverência, que você vai entender, e você vai encontrar, esse tesouro do céu, então é isso aí, até o próximo vídeo.